Fica sendo a música da participação de vocês aqui no nosso encontro maravilhoso, tá? Música Enquanto eu corria sem eu Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca Lhe chama enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Você vai ser Eu disse só, somente, só, assim vou lhe chamar Você vai ser Vou deixar pra você, diga Eu disse preta, preta, pretinha Eu disse preta, preta, pretinha Eu disse preta, 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 pretinha Diga aí, Ricardo Eu disse preta, 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 preta Eu disse preta, 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 pretinha Que você vai ser Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Diga a samba Mais forte Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Diga Eu sou o passa que vive a voando E vou a voando sem nunca mais parar Ai, 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 a saudade, não venha me matar Ai, ai, a saudade, não venha me matar Ai, ai, a saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar 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 Agora com as palmas comigo Não venha me matar Não venha me matar Preta, preta, pretinha Obrigado Boa noite, obrigado Obrigado Gente, que maravilha Maravilha Salve São Paulo Salve o talento do Brasil Que está aqui presente Que pode representar o Brasil em qualquer parte do mundo Maravilha, boa noite, obrigado Maravilha, boa noite Maravilha, boa noite Maravilha Maravilha, boa noite Maravilha 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 Obrigado.